É muito bom que a gente vê a ação em conjunto, né, delegado? Quer dizer, a Polícia Militar, juntamente aí com a Polícia Federal, o GAECO nessa ação, ela é precisa, né? Agora, foram apreendidos, que a gente viu, dá pra pôr as imagens, até pro delegado também acompanhar, estão as imagens que foram cedidas aí, né? A gente vê um material muito bem específico, né, doutor? Um equipamento aí de guerra, que é usado pra roubo a carro forte, assalto em bancos, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho pra nós, esse material que foi apreendido. Como que esse material, doutor, chega na mão desses criminosos? Quais são as vias que eles usam pra obter esse material aí, né? Material de guerra, né? Material usado em guerra. Como é que eles conseguem, doutor? Sim, né? Então, realmente, é assustador, né? A quantidade de armamento, de munições apreendidas, artefatos explosivos de fabricação caseira, porque essa organização, ela era voltada, né? A prática desses crimes, de novo, cangaço. Então, eles fecham cidades pequenas, contém ali as forças policiais, efetando disparos contra quartéis e tal, com essas armas de fogo, que chegam até eles por intermédio de fornecedores ilegais, provém de fora do país, e também nós identificamos a participação de CACs, pessoas que ostentam o registro de colecionador, atirador e caçador, desviando munições e armamento também para essa organização criminosa. Então, eles obtinham essas armas de fogo e munição por intermédio das duas formas, tanto pelo modo ilegal, informal, no exterior, como também por essas pessoas que têm essa facilidade, possuem o registro de colecionador, atirador e caçador.